Entrou na minha vida como um furacão Depois saiu batendo a porta e sem dizer adeus Que tipo de amor eu tenho Há pouco tempo atrás de amor estavas perdida E agora sais batendo a porta e levas os meus sonhos Que tipo de amor eu tenho E hoje eu sei que quando o amor é para sempre Não acaba logo na primeira zanga Os problemas não destroem facilmente uma relação E é tão fácil ver que o amor é de verdade Um sorriso largo brilha no teu rosto E o corpo pega fogo noite e dia No calor da paixão Amor de verdade não se deita fora Cada dia um recomeço desta história Amor de verdade é para toda a vida E na crise sempre encontro uma saída Neste jogo vale tudo, só não vale A despedida É tão fácil ver que o amor é de verdade Um sorriso largo brilha no teu rosto E o corpo pega fogo noite e dia No calor da paixão Amor de verdade não se deita fora Cada dia um recomeço desta história Amor de verdade é para toda a vida E na crise sempre encontro uma saída Neste jogo vale tudo, só não vale A despedida Vale tudo neste jogo, só não vale A despedida A despedida A despedida A despedida A despedida Obrigado.